Boa noite, gente! Sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar a nossa live de criminologia. Hoje é terça-feira, 26 de maio de 2020. Nós temos aí o doutor Gregory de Moura, ele que vai ser o nosso palestrante nessa live hoje. O tema é Escola de Chicago. Nossa live de criminologia hoje é Escola de Chicago. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, pessoal do meu grupo de estudos no Telegram de criminologia. Alcançamos quase 440 pessoas. Cosme Leal, meu amigo do Banco do Brasil. Gente, sejam muito bem-vindos. Vamos receber agora o doutor Gregory Moura, que vai falar. Bem-vindo, Gregory. Já estou adicionando ele aqui. Sejam muito bem-vindos. Essa live vai ficar gravada. Não deixem de participar. Gregory Moura, boa noite, meu amigo. Boa noite, Gregory Lely. Como é que está? Tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo. É uma honra para nós aqui do canal Senhor Criminologia, nosso grupo de estudos no Telegram, canal no YouTube, e receber você aqui para essa apresentação sobre a Escola de Chicago. Já vou falando o seu currículo rapidamente. O doutor Gregory Moura, ele é doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Ciências Penais e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E é um grande criminólogo, um grande penalista, um grande constitucionalista. É um jurista. É um grande estudioso. Gregory, seja muito bem-vindo. E a palavra com você para as suas considerações iniciais sobre a sua palestra sobre a Escola de Chicago. Grande Lely, boa noite. Queria cumprimentar você, que é um grande estudioso aí da criminologia. Dizer que é um prazer incomensurável debater um pouco com você. Agradecer de público o presente que você me deu, que é o seu livro. Vou fazer um merchan aqui, ó. Princípios de Criminologia. Já comecei a ler. Muito bom. E agradecer a todos aí que estão presentes na nossa live, né? Estou vendo aí vários alunos, vários ex-alunos, vários amigos. A doutora Júlia, criminalista. O Thiago. Várias pessoas aí. A Tati. O Avelino, meu grande jogador. O Eric. Enfim, colega de trabalho. É muito bom ver essa turma toda aí participando das nossas lives. Em tempos de pandemia, a gente não pode ter o contato físico, mas a gente pode diminuir um pouco essa distância através das nossas conversas aí online. Né, Grande Lely? Mandar um beijo aí para a Renata, lá de Juiz de Fora. Está entrando aí também. Lucinho. Meu grande guru espiritual. Lucinho, um abraço. Então, vamos lá. É o seguinte, Lely, eu queria tratar um pouco desse tema da Escola de Chicago, que é um tema muito importante para a criminologia. Todos nós sabemos. Você me ouve bem? Perfeito. Está me ouvindo bem? Joia. Então, eu queria trabalhar esse tema da Escola de Chicago. E eu pretendo fazer uma abordagem mais rápida e depois a gente faz um debate interessante. Até porque você tem um conhecimento muito aprofundado da criminologia. E eu acho que fica mais interessante para os alunos. Eu vou tentar ser o mais breve possível nessa exposição. E eu dividi a minha exposição em três aspectos. Primeiro, eu vou fazer um histórico e contextualizar o que é Chicago naquela época e o quão importante foram os acontecimentos culturais e alguns acidentais na cidade de Chicago. E que transformaram a cidade e fizeram surgir esses grandes ícones da Escola de Chicago. Então, na primeira parte, eu vou fazer essa contextualização dentro de uma história da Escola de Chicago e da cidade propriamente dita. Na segunda parte, eu acho que eu vou adotar uma postura metodológica de inserir a Escola de Chicago dentro do espectro criminologia. Eu acho que isso é importante demais para quem nos acompanha e para o nosso aluno. Ele saber, dentro de um recorte histórico, onde que se localiza no tempo e no espaço. E mais, dentro da disciplina, onde se localiza essa Escola de Chicago. Eu acho que é importante a gente trabalhar esse tema. E, por fim, nós vamos trabalhar, obviamente, os postulados e também as fases pelas quais passou a Escola de Chicago. Desde lá do seu surgimento, no início do século XX, até o pós-guerra, o final da Segunda Guerra Mundial. E, por fim, eu vou terminar com o legado que essa Escola deixou e deixa até hoje para nós e como que isso se reflete na teoria criminológica dos dias atuais. Então, vamos começar partindo desses três elementos. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente contextualizar. Você já esteve lá em Chicago, Léo? Em 2012, eu estive no encontro anual da Sociedade Norte-Americana de Criminologia. Foi em Chicago. Então, você teve o privilégio de já estar lá. Eu também já tive a oportunidade. E, quando eu fui, aproveitei e fiz também umas pesquisas em relação à Escola de Chicago para entender. A primeira coisa que eu queria fazer e uma observação é que existe um preconceito muito grande em relação ao termo Escola de Chicago, principalmente agora com o movimento político que nós temos no Brasil, em virtude de ser o ministro Guedes um defensor da Escola de Chicago no aspecto econômico. É óbvio que o que nós vamos tratar aqui é da Escola de Chicago focada em alguns aspectos econômicos, mas, principalmente, no aspecto criminológico. Então, é importante a gente separar essa questão da politização da Escola de Chicago, que a imprensa traz hoje, e as teorias criminológicas que nós vamos estudar. Bom, fazendo esse contexto, Chicago, obviamente, todos sabem, é uma cidade nos Estados Unidos, no estado de Illinois, e Chicago passou por um processo de transformação muito grande. E qual foi esse processo de transformação muito grande? Em 1871, 8 de outubro de 1871, Chicago passou por um grande incêndio. Chicago tinha todas as casas de madeira, quase todas as casas eram de madeira, lá era um polo, na época, de produção de madeira, inclusive. E, no dia 8 de outubro de 1871, Chicago passou por um incêndio de grandes proporções que começou num estábulo, na zona sul de Chicago, e foi espalhando pela cidade inteira como um rastilho de pólvora. E o que aconteceu? Desse incêndio, nós tivemos um saldo de 95 mil desabrigados e mais de 300 mortos. Ou seja, a cidade foi toda destruída. E como a gente sabe que o americano, ele tem uma capacidade de reconstrução impressionante, quem já foi no Estados Unidos sabe disso, logística é impressionante, eles começaram a reconstruir a cidade. E, nessa reconstrução da cidade, eles fizeram uma reconstrução planejada, obviamente, e, a partir dessa reconstrução, ela passou por uma reconstrução de conhecimento, de arquitetura, de engenharia, mas teve as desvantagens. Chicago passou a ser um polo receptor de imigrantes. A população, ela quadriplicou em poucos tempos, pouquíssimo tempo. Tem registros, por exemplo, de que a população dobrou em um ano, depois quadriplicou em não sei quantos anos. Eu não lembro o dado de cabeça, mas é absurdo. E o que aconteceu? Com essa modificação da cidade e aquela quantidade de gente, Chicago virou moda nos Estados Unidos nessa reconstrução. Então, vieram engenheiros de todos os lugares, arquitetos, e muitos trabalhadores, e, por fim, muitos imigrantes. E aquilo gerou um caldeirão. Ô, Gregor, você quer falar? Eu quero passar esses dados aí para você, eu notei aqui. Chicago tinha 4 mil habitantes em 1840. Em 1860, 20 anos depois, Chicago tinha 110 mil habitantes. Multiplicou por 25. Em 1910, Chicago tinha 2 milhões de habitantes. Em 1920, tinha 2 milhões e 700 mil habitantes. Chicago saiu de 1840 para 1920. Em 2080 anos, saiu de 4 mil habitantes para 2 milhões e 700 mil habitantes. Pode continuar. Pois é, isso é um absurdo. Então, juntou com aquela revolução industrial tardia, e ali virou um caldeirão. Um aumento gigantesco da criminalidade, um aumento gigantesco da criminalidade juvenil, desorganização social, enfim, virou um caldeirão prestes a explodir. Mas, voltando ao histórico de Chicago, essa evolução de Chicago, essa reconstrução de Chicago, mandar um abraço para o Deco aí, ô Deco, um abração. Foi criado em 1892, pelos patrocínios do nosso Rockefeller, você sabe da história. O Rockefeller foi lá, deu uma financiada, a Universidade de Chicago foi criada em 1892, e dentro da Universidade de Chicago, foi criado o primeiro departamento de sociologia dos Estados Unidos. Certo? Então, a partir desse momento, há um marco na sociologia norte-americana. Porque grandes pensadores da sociologia passaram a girar em torno de Chicago. e isso gerou um efeito, uma consequência óbvia no estudo do crime. Mas qual a importância desse estudo da sociologia em Chicago? E desses grandes estudiosos? Houve um giro metodológico e um giro no objeto da criminologia. Por quê? Até então, eu tinha o estudo de uma escola clássica que era eminentemente preocupada com o estudo do fato. Depois, eu tive uma evolução com o início da criminologia científica através dos estudos do Lombroso, em 1876, que foi cunhada como escola positiva. E, a partir dali, eu comecei a estudar o delinquente a focar num método empírico, já, experimentar ou mais com o objeto no delinquente. Mas, já existem estudos sociológicos prévios ou resquícios desses estudos, tanto na escola clássica, ainda que pequena, mas, um pouco mais na escola positiva, principalmente, com um grande jurista da época, chamado Henrico Ferri, que trouxe um conceito ainda que básico dessas questões sociológicas e ainda que focado no indivíduo, que é o conceito de responsabilidade social. Mas, tem uma travadinha aí, o Greg. A escola de Chicago, melhorou? Melhorou. A escola de Chicago, portanto, ela consolida o método científico do estudo da criminologia iniciado na escola positiva, na fase científica da escola positiva. Aí, com esses estudos da sociologia, baseados principalmente nos estudos do Max Weber, que influenciou toda a sociologia no mundo, eu desenvolvi dois modelos sociológicos, vamos dizer assim. um modelo americano, que é o modelo da escola de Chicago, que é um modelo mais empírico, que foca, como todo americano gosta de focar, no pragmatismo. É aquela história do ver pra crer. Eu sou pesquisador, mas eu vou participar da pesquisa. Eu vou lá ver o jovem, eu vou entrevistar ele, eu vou saber por que ele está cometendo o delito, onde que ele mora, o que que levou ele a fazer isso, como que é a família dele, se ele mora num gueto, se ele não mora no gueto. Isso foi o modelo empírico, sociológico, americano, implantado em Chicago. E eu tenho um modelo sociológico que a gente chama de modelo europeu, que já é um modelo mais acadêmico, que trabalha num aspecto mais teórico e dogmático, se é que eu posso usar isso, sem confundir com a dogmática jurídica penal, mas esse modelo acadêmico, europeu, é um modelo que poderia dar de exemplo a teoria da anomia do Emelie Durkheim, que é um modelo estrutural funcionalista, mas que trabalha sobre um aspecto mais teórico, menos pragmático, menos empírico. mas qual que é a grande sacada da Escola de Chicago através desse modelo americano empírico de observação de atuar em cima do fato do estudo do crime? Ela fez um link interessantíssimo e dentro da Escola de Chicago tem vários desenvolvimentos, que é se o aluno fosse me perguntar na prova qual a palavra ou a expressão que eu poderia relacionar com a Escola de Chicago. Eu diria desorganização social gera crime. Então, a grande sacada da Escola de Chicago foi fazer o quê? Olhar para o indivíduo como a Escola Positiva, olhar para o fato como a Escola Clássica, mas isso tudo dentro de um ambiente social. E isso tudo é influenciado pela desorganização social. Então, a desorganização social influencia e pode gerar a criminalidade. Dentro desse espectro, eu tenho uma classificação que é importante a gente trabalhar, uma classificação de situação, e aí eu já passo para a segunda parte, que nós já fizemos a parte histórica, para a segunda parte que é a de localização da Escola de Chicago dentro do espectro criminológico. A história da criminologia passa por uma ampliação do seu objeto de estudo. E uma das fases importantíssimas dessa ampliação de objeto é a Escola de Chicago. Por quê? Eu tenho o estudo, como eu disse, do criminoso, do fato, e agora eu amplio para começar a estudar o controle social. E aí eu tenho uma classificação muito importante, principalmente para os alunos, que é a diferença entre as teorias do consenso e as teorias do conflito da criminologia. As teorias do consenso partem de uma ideia estrutural funcionalista ou de integração social em que se baseia numa ideia de que as estruturas e as instituições sociais funcionam de uma maneira positiva, vamos dizer assim, dentro de determinados valores pré-determinados sem contestação. Isso é o que faz as instituições funcionarem. Tudo dentro dos conformes, tudo integrado, bonitinho. Depois vem as teorias do conflito que dizem o seguinte, não é bem assim que funciona. A própria democracia tem no seu aspecto íncito o que? A ideia de dissenso. A democracia se baseia no dissenso. O conflito faz parte do dissenso. A ação comunicativa que transmite uma deliberação, como diria o Habermas, é um elemento da democracia. Então, a escola de Chicago, partindo dessa ideia estrutural funcionalista, ela pode ser considerada e classificada como uma teoria do consenso ou da integração. Mas, lá nas décadas de 20 e de 30 do século passado, sendo uma teoria, portanto, do consenso, a escola de Chicago, ao consolidar esse método científico da criminologia, ela trabalha duas coisas muito importantes. Primeiro, ela busca um estudo da sociologia urbana. Ela começa a fazer um estudo da cidade. O que a gente faz hoje nos bancos da academia, estudando direitos das cidades, a escola de Chicago faz isso na década de 20. E sabe o que é interessante, Léo? O quanto a cidade causa criminalidade. O quanto a cidade é inimiga. O quanto a não-cidade é inimiga e gera criminalidade. E aí, lembra do livro que eu escrevi com o Rodrigo? Criminologia da não-cidade? Distribuição do território da pobreza, um novo olhar urbanístico sobre o território da pobreza. Que é uma crítica que a gente faz a algumas coisas da escola de Chicago, levando o conflito para esse estudo do consenso. Então, ela preocupa com a sociologia urbana e com essa interação do ambiente com a criminalidade. E ela começa a estudar como a cidade gera criminalidade ou como a distribuição do crime no território pode ser analisada à luz de uma ecologia urbana. Que, na realidade, é uma ecologia humana. Influenciado pelos conceitos naturais ou os estudos da biologia, eu começo a estudar a escola, desculpa, a cidade de Chicago como um ecossistema. Um ecossistema causador de criminalidade. Então, a escola de Chicago vai preocupar com o quê? Com a melhoria das condições sociais como forma de evitar a criminalidade. Então, isso passa a ser uma ideia muito interessante porque ela faz um estudo e um uso de enfoque qualitativo e quantitativo focado na distribuição do território e do espaço. Mas com base em que? Numa filosofia básica que tramitou por muitos anos ali na década de 20, que é o chamado interacionismo simbólico. Então, se o aluno tiver preocupado na prova qual a filosofia que influenciou a escola de Chicago? Eu vou dizer o interacionismo simbólico. Por quê? Quando eu trato dessa interação social, ou seja, o grupo, os grupos, os pequenos grupos se relacionando dentro da sociedade, eu vou adquirindo valores e transferindo valores para esses grupos nessa interação. Eu transmito e recebo. Transmito e recebo valores. E isso faz o quê comigo? Essa interação vai influenciar na minha personalidade e na minha conduta. Tanto é assim que, dando continuidade e ele formou lá, você falou muito bem aí em uma live que você fez anterior sobre o Sutterland. o Edwin Sutterland, que trata da teoria da associação diferencial, tem como base a filosofia também do interacionismo simbólico. Porém, ele trata de um aspecto mais relacionado e hoje estudado nos crimes contra o colarinho branco, nos crimes praticados por quem tem condições socioeconômicas. Então, a partir dessa ideia do interacionismo simbólico e desses contatos sociais, eu tenho uma influência na personalidade, eu tenho uma influência na minha conduta. E aí, eu divido e posso dividir a escola de Chicago em duas fases. A primeira fase que vai ali de 1915 a 1940, que tem principalmente os estudos da teoria da desorganização social, e depois a partir da segunda escola que a gente chama ou segunda fase da escola, que é a partir de 1945 a 1960, que vai culminar lá no final com o Leibling Approach na fronteira com as teorias do conflito, que aparecem ali no início da década de 60 e se consolidam na década de 70. E aí, qual que é o principal postulado da escola de Chicago? E aí, eu já caminho para a minha terceira parte em relação às nossas primeiras considerações. Eu trabalho a desorganização social, mas focado em que? Na organização do espaço urbano como forma de diminuir a criminalidade. então tem uma outra expressão chave que quando cai na prova o aluno tem que lembrar. A escola de Chicago se preocupa não com o combate à criminalidade relacionado às instituições formais, mas sim às instituições informais. O que que a escola de Chicago diz? Se eu proteger a comunidade, se eu resgatar espaço público, se eu proteger a família, se eu resgatar espaços que tragam senso de pertencimento à comunidade, eu diminuo o crime. E isso era muito caro à época, por quê? Por que que os imigrantes cometiam mais crimes? Por que que os moradores dos guetos cometiam mais crimes? por que que os jovens cometiam crimes? Uma autocriminalidade, porque eles não tinham senso de comunidade, havia o que? Uma influência ou uma falta de uniformidade e muitas mudanças. Isso é tão interessante que em alguns estudos empíricos do Scholl, e eu vou falar dele depois, ele demonstra que esses imigrantes, quando eles vinham para Chicago, eles moravam na Zona 2, que eu vou falar depois. Quando eles iam crescendo e melhorando, eles mudavam para a Zona 4, eles paravam de ir para os tribunais. Diminuía a criminalidade. Ou seja, essa desorganização do espaço urbano, ou a interação simbólica que existe naqueles grupos excluídos socialmente, gerava criminalidade. Isso fica claro quando a gente vai estudar as comunidades no Brasil conhecidas como favelas. E dentro desse espectro todo de desorganização do espaço urbano, eu queria trabalhar uma das teorias rapidamente, Lélio, que é talvez uma das teorias mais paradigmáticas da escola de Chicago, que trata dessa ecologia humana, trazendo esses conceitos naturais da ecologia, da biologia para a cidade, que é a teoria ecológica trazida pelo Robert Park e pelo Ernst Burges. Eles criam uma noção e tratam da cidade em relação a essa questão de um ecossistema e começam a analisar o indivíduo dentro de um espaço e dizendo o seguinte, há uma interrelação comportamental e de conduta entre o indivíduo e o espaço que ele está inserido. Isso fica claro comportamentalmente no resgate de espaço público. Eu dou um exemplo para os meus alunos. Você já viu alguém pegar um papel e jogar no chão no shopping center? Aquele chão limpinho que dá até para você pentear o cabelo? Ninguém faz isso. Agora, se eu chego em uma praça toda suja e cheia de papel, eu chupo a bala e jogo. Ou seja, aquele ambiente influencia a minha conduta e isso era o que eles faziam, falavam. Então, o que a teoria ecológica criou? E eu acho que talvez seja muito importante isso, o que a gente chama de loop, teoria do loop. existe um gráfico do McKinsey que o Park e o Burgess através da teoria, se criou através da teoria do Park e do Burgess, que é o que? A chamada teoria das zonas concêntricas. Ele criou como se fosse um ciclo, o loop vem aí de ciclo, então eu tenho um ciclo com a zona central, que seria o menor e ali eu vou tendo a zona 2, a zona 1, a zona 2, a zona 3 e a zona 4. A zona de transição, que ele chama de zona de transição, que é a zona 2, que é aquela partezinha ali daquelas pessoas que têm menos condições econômicas, que moram perto do centro da cidade, do loop, ali é a zona de conflito. e ali tem um maior número de criminalidades, ali é o desenvolvimento das subculturas criminais, ali é o desenvolvimento das gangues e etc. É interessante observar, Lélio, que há uma ligação entre todas essas teorias e a escola de Chicago tem vários postulados, é impossível a gente tratar tudo aqui em uma aula, mas muito pouca gente sabe que o Cohen, o Albert Cohen que escreveu o Delinquente Boys, que trata das subculturas, ele estudou com o Santerno. Então, todos eles, com o Merton, todos eles têm uma ligação teórica, porque todos eles partem dessa ideia. Não sei se você sabe, mas o Cohen, Albert K. Cohen, ele era judeu e ele foi um aluno excepcional de Chicago e ele teve dificuldade de conseguir emprego, ninguém queria dar emprego para ele. O Santran foi, convidou ele para trabalhar e o Cohen foi aluno do Merton. Então, é muito interessante isso aí, mas o Cohen era um aluno brilhante, olha para você ver o que esse pessoal passava, nessa época. Acho que você vai falar isso também, é incrível que dali para frente todas as teorias vieram da Escola de Chicago, de algum jeito, ou diretamente ou indiretamente. Todas elas. E aí, quando se começa a estudar e dividir a cidade em zonas, eles começam a centralizar no combate à criminalidade nessas zonas investindo nos controles informais. Então, o discurso não era eu não vou aumentar a pena, eu não vou mudar a legislação, o que a gente chama de controle formal. Eu vou investir no controle informal. Como que eu vou fazer aquelas pessoas irem para a praça e não ter crime? Como que eu vou fazer para inserir essas pessoas na sociedade? Então, essa teoria ecológica, ela tem um resquício até hoje no zoneamento de segurança pública. E onde que tem o maior número de criminalidade? Onde que não existe a cidade? Igual acontecia em Chicago na década de 20. No nosso livro Criminologia da Não-Cidade, o Rodrigo faz esse estudo empírico. Os homicídios em BH na região metropolitana são distribuídos em pouquíssimos bairros. Mais de 80% são localizados. Aonde? Onde não existe a presença do Estado e onde há um enfraquecimento do sentimento de pertencimento comunitário. Então, a Escola de Chicago tem esse resquício hoje. Agora, tirando essa ideia da Escola Ecológica, você pode ver que o resgate de espaço público evita criminalidade ou afasta o comportamento criminoso porque o espaço influencia na conduta. A Praça Raul Soares em Belo Horizonte e a sua restauração é um exemplo disso. A Praça da Estação, quando ela estava deteriorada, ou seja, a deterioração física da cidade causa crime. e nós não percebemos esses detalhes. Quando você coloca um banco de um ônibus, de um ponto de um ônibus redondo para as pessoas não deitarem, aqui dali a cidade está te agredindo. Ao invés de eu resolver o problema social do cara que não tem moradia, eu crio obstáculos na cidade o tempo todo para que ele seja ainda mais excluído. só que o Rapa já dizia, as grades do condomínio não oferecem proteção. Então, isso vai chegando num ponto que eu vou excluindo e na teoria ecológica é diferente o subúrbio nos Estados Unidos para a teoria ecológica é a parte boa da cidade porque a zona mais afastada do centro são as zonas que tinham as melhores residências. É o contrário do que a gente tem aqui. Então, nós temos resquícios da escola de Chicago principalmente da escola ecológica até hoje. É óbvio que eu vou desenvolver várias vertentes não vai dar tempo da gente tratar aqui como a teoria subcultural que tem a ver com a teoria da frustração mais relacionada ao ambiente do Cohen do Coward depois as teorias de técnicas de neutralização do Sict Smarts que vem tentar corrigir um pouco a teoria do Cohen a teoria a própria teoria da anomia do Merton que é uma teoria estrutural funcionalista depois surgem lá que tem a ver com a escola de Chicago as teorias conflituais marxistas e não marxistas as teorias da aprendizagem do Sutherland de interações a definitorial do Kine que trata o direito penal como uma forma de assegurar a sobrevivência do capitalismo enfim aí nós vamos evoluindo para as décadas a partir da década de 20 até chegar nos dias de hoje até chegar lá na década de 80 no Broken Windows na década de 90 na tolerância zero e a tolerância zero tem muito disso do resgate de espaço público também né mas então para terminar eu queria dar um destaque na questão da teoria da desorganização social trazidas pelo Shaw e pelo Mackay porque o Shaw é um cara muito importante eles começaram a fazer uma avaliação empírica de jovens delinquentes e perceberam que os delinquentes estavam concentrados nessas zonas das cidades em certas zonas nos guetos principalmente na chamada zona 2 lá do gráfico da escola ecológica e eles perceberam o que? que a maioria desses criminosos estavam nas zonas de baixo status econômico porque existe uma alta mobilidade da população alto grau de deterioração do espaço físico concentração de grupos pertencentes a minorias imigrantes negros ou seja eles concluíram que essas forças ecológicas da cidade criam criminalidade então o lugar que você ocupa na cidade pode levá-lo ao cometimento do crime e a partir disso eu crio uma ideia de importância de investimento nos controles informais isso não acontecia só naquela época não acontece até hoje se você analisar o sistema americano carcerário eu já visitei várias prisões lá Filadélfia Los Angeles vários lugares a conclusão é a prisão no sistema carcerário americano tem a função de exclusão social como aqui 89% dos presos norte-americanos são negros imigrantes como era Chicago na época a prisão tem uma função de manter o status quo econômico e de colocar o que incomoda o imigrante e o negro lá e hoje ainda tem uma função principal né Léo que é o que estatisticamente é bom prender porque dá dinheiro mais de 50% dos presídios norte-americanos são privados e mais mascar a estatística de desemprego são 2 milhões de excluídos socialmente que vão pra cadeia e vão resolver o meu problema econômico se eles ficarem aqui fora mas pra terminar o nosso grande Clifford Shaw que trouxe todas essas ideias da desorganização social e da teoria da desorganização social preocupado com os controles informais e com a ideia de prevenção do delito que é o que falta muito no Brasil hoje em 1932 ele criou o CAP eu vou falar em português CAP que é a sigla do Chicago Area Project que é um projeto criado desde 1932 que funciona até hoje de prevenção do delito investindo em que? em controles informais pra gerar um maior sentimento de pertencimento à comunidade porque isso me motiva se eu me sinto pertencente à comunidade eu tenho a perder olha o agente racional eu ajo como homo econômico custo-benefício quando eu tenho amigo quando eu tenho família quando eu vou cometer o ato criminoso eu penso nisso e me devolvo me demorvo da vontade criminosa e qual que é a ideia do Chicago Area Project devolver à comunidade o controle a comunidade é que tem que controlar a criminalidade e atuar na base da causa da criminalidade e isso era o que o Chicago Area Project queria e quer investindo em que? programas recreativos programas esportivos assistentes sociais programas de liderança ensina os jovens a ser líder tem programas de mentoria enfim é um projeto que funciona até hoje como um projeto que atua principalmente com os excluídos pela cidade para que eles retomem a capacidade de voltar a pertencer à comunidade a pertencer à cidade saírem da não cidade para ir para a cidade então em termos gerais era isso que eu queria abordar em relação à questão da escola de Chicago e acho que aí nós já temos aí bons argumentos para começar uma conversa né Lélio principalmente com você que é um grande conhecedor da escola de Chicago eu acho que conhecedor não sei não eu sou um apaixonado pela criminologia mas você falou uma coisa no início da live que a gente tem que firmar que é a questão que a criminologia viveu a substituição do objeto e depois a ampliação do objeto de estudo isso é muito interessante então primeiro o objeto de estudo da criminologia o crime com a escola clássica com a escola positiva a substituição do delinquente com a escola de Chicago através do foco no controle social informal porque o controle social estava na escola clássica também porque o direito penal estava lá também então acaba que o controle social penal formal já estava ali mas o informal o foco igual você falou eu sempre perguntei sobre isso mas como que eu entendo a escola de Chicago a escola de Chicago é isso eu foco no controle social informal para depois ter na década de 50 a ampliação também com a vítima na década de 50 já do século 20 então é bem interessante isso aí esse Chicago Area Project está até hoje lá ele está chicago area project .org se você entrar na internet ele está lá ou seja poxa isso é uma coisa maravilhosa começou em 1930 mais ou menos você tem 90 anos de projeto eu fico pensando em uma política pública no Brasil que tivesse 90 anos aqui é o seguinte de 4 em 4 anos eles mudam tudo não existe não existe uma e esse é um dos problemas que nós temos na questão penal no Brasil Greg não sei se você concorda comigo não existe uma política pública que vá sendo seguida ao longo dos anos ela toda hora ela é alterada muda o governo muda então assim eu acho que dificulta muito uma política social que que faça prevenção do crime e para finalizar eu acho interessante a minha você falou também sobre o interacionismo simbólico sobre essa troca de de valores na comunicação das pessoas isso foi fundamental para o surgimento a minha visão da teoria da associação diferencial do Santler por quê? o Santler foi aluno da escola de Chicago de 1960 1906 até 1913 onde ele concluiu o doutorado dele que não era em direito penal não era em relações do trabalho e o interacionismo simbólico estava forte naquela época então quando ele foi criar desenvolver a teoria da associação diferencial uns 20 anos depois é visível que essa questão do interacionismo simbólico influenciou profundamente para ele falar que o crime é aprendido e que não é é aprendido da mesma forma como os atos lícitos são aprendidos os atos ilícitos são aprendidos e isso foi uma grande influência do interacionismo simbólico que era forte lá na escola de Chicago então assim eu penso que isso a escola de Chicago levou o que ao surgimento depois não sei se você concorda comigo daquele tal de CPTED controle 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 do crime através do design da cidade tipo assim seria mais ou menos isso aí eles mexem na arquitetura das cidades esses prédios que parecem aqui em Belo Horizonte tem eu já vi mais em São Paulo Belo Horizonte tem prédios que parecem castelos medievais com obstáculos na frente aquilo ali são essas técnicas dessa eu nem vou falar que é teoria porque isso aí para mim isso é mais é uma eles pleiteiam ser teoria criminológica esse controle do meio ambiente pelo design pelo design dos prédios mas teve isso que surgiu na escola de Chicago é claro que teve se mexeram no ambiente e mexe com a redução do crime ou não isso aí tem a ver com escola de Chicago eu vejo um vínculo também o Gregory das teorias racionais as teorias econômicas tem becaria que tem totalmente mas impressionante como e aí quando você estuda aquela teoria lá da oportunidade onde eles vão demonstrando que o delinquente quando ele faz aquela escolha racional as teorias racionais quando ele faz a escolha racional que vai praticar um crime de furto por exemplo o roubo ele tende a fazer mais próximo das não exatamente onde ele mora mas próximo da zona que ele mora eu acho muito interessante isso entendeu assim tudo se originou de alguma certa forma da escola de Chicago o que você acha da escola de Chicago ela é um ponto eu acho que é um ponto de virada muito importante na história da criminologia o que você acha eu concordo plenamente com você inclusive queria mandar um abraço para o Schimmer fez um comentário pertinente o Schimmer é da área do direito do trabalho e com certeza Schimmer a escola de Chicago é vida é sociologia tem a ver com todo o direito não só com o direito do trabalho com todo o direito e essa interdisciplinariedade é que falta no direito né Léo esse estudo pelos políticos e governantes da sociologia do crime de como acontece o crime e a importância da criminologia porque ela é uma ciência causal explicativa ela atua antes da dogmática e ela dá substratos para que a dogmática possa atuar de maneira mais efetiva mas em relação ao ator racional com certeza isso influencia demais eu vou te dar um exemplo que demonstra o que você falou você lembra do filme Cidade de Deus no final qual que é o sentimento que permeia todo mundo que assiste aquele filme esse menino é um herói porque ele não foi para criminalidade e por que que ele não foi e olha a associação diferencial que ele tinha ele não tinha sentimento de pertencimento de comunidade ele só se relacionava com pessoas desfavoráveis à aplicação da lei e ele ao mesmo tempo era de uma subcultura que tinha valores próprios e ele na teoria do Merta ele ia gerar o que? ele era o que? o cara que é o inovador que é o cara que acredita nos objetivos culturais mas não tem acesso aos meios institucionalizados para atingir os objetivos culturais e mesmo diante daquelas circunstâncias e no dizer do Merta a pressão anômica que ele sofreu o tempo todo ele não cometeu crime ele não ele não ele foi um herói então ele não tinha nenhum controle informal e é o controle mais efetivo é o que faz a desmotivação com certeza com certeza quando eu tenho permissão social quando eu sou feliz na minha escola quando eu tenho acesso a chance de eu cometer uma criminalidade comum é muito difícil por que que eu disse criminalidade comum? porque a gente tem uma criminalidade que eu tenho estudado muito hoje que ela parte de uma interação simbólica e é uma subcultura que é a do hacker só que ele é uma subcultura diferente ele normalmente é um inserido economicamente e socialmente falando só que muitas vezes ele é um excluído relacional e ele passa a atuar como cracker ele começa como hacker que é um grande conhecedor de tecnologia de informação não necessariamente o hacker é um criminoso mas depois para ele ser reconhecido no ambiente que ele está e para ser é o que a gente chama na psicologia de despersonalização em grupo para ser aceito na gangue ele precisa invadir sistemas ele precisa pichar páginas de difícil acesso com grande segurança então a escola de Chicago ela vai permear toda a criminologia e vai influenciar até hoje nas políticas públicas de combate à criminalidade e a cidade tem muita influência nisso a gente não tem noção o quanto os obstáculos criados pela cidade e os obstáculos de acesso a serviços essenciais quebram a noção de controle informal e causam nas pessoas a ideia de que elas têm que criar caminhos alternativos que muitas vezes é a conduta criminosa é o que você falou essa CPTED que acho que no Brasil a gente chama isso de prevenção situacional ela ela resolve o problema por um lado do dono do prédio mas ela atrapalha a cidade atrapalha a cidade com certeza ô Gregory nós estamos encerrando a live muito obrigado por tudo você comentou sobre essa questão que você perguntou para mim sobre minha visita a Chicago ficou uma coisa que eu vejo pouco aqui nos livros de criminologia no Brasil que é um certo esquecimento da figura de uma mulher chamada Jane Addams a Jane Addams fundou as home houses que eram casas de assistência social que ficavam nos bairros de Chicago e isso é uma coisa fantástica porque praticamente isso para mim é o nascimento do método da observação situacional desculpa observação participante isso foi fantástico no Brasil como que se fala eu fui até no museu eu fui numa home house que tem foto da Jane Addams ela trabalhou lá a coisa assim maravilhosa o que acontece era uma forma que tinha do pesquisador que estava dentro do bairro e hoje é normal hoje eu vi uma pesquisa doutorada que a mulher fez numa comunidade lá ela foi e viveu durante um ano eu achei muito fantástico isso muito inspirado nessa observação participante lá da home house da escola de Chicago o Greg muito obrigado fala sobre seus livros quais são os últimos livros que você lançou nós estamos produzindo sempre então eu já publiquei quatro livros três de direito e um de literatura então eu tenho o princípio da cocupabilidade no direito penal que é da editora De Plast depois eu lancei o livro com o Rodrigo que é o Criminologia da Não Cidade esse que eu mostrei para vocês pela editora De Plast depois eu fiz doutorado em constitucional resolvi lançar o direito constitucional fraterno que é uma adaptação da minha tese de doutorado e depois fiz uma brincadeira que começou com uma brincadeira e virou um livro que é o do Pinheires ao Português uma história da cultura mineira que eu falo das expressões utilizadas pelo mineiro e contando encontros vividos por uma criança dos 7 aos 14 anos e aquelas histórias que lhes permeiam mas eu tenho publicado muito publiquei no Estadão agora poucos dias inclusive um artigo sobre o aumento dos efeitos colaterais do Covid nos crimes informáticos e agora a gente vai lançar um outro livro de temas de direito público que eu escrevi sobre o pacote anticrime que deve lançar agora em junho eu fui até organizador da obra para a editora de aplastas então em breve nós teremos um lançamento de temas de direito público mas trabalhando três eixos liberdade igualdade fraternidade então tem alguns artigos da área penal no livro e de outras áreas também relacionadas a igualdade e liberdade fraternidade beleza Gregory muito obrigado em nome do grupo de estudos de criminologia no Telegram nós somos mais de 440 pessoas lá eu quero te agradecer essa live vai ficar gravada essa live vai ser encaminhada lá para o grupo de estudos já vi as pessoas falando aqui pelo amor de Deus grava a live tipo assim foi muito rica a live muito obrigado e até a próxima meu amigo eu que agradeço a todos que participaram da live a você pelo convite gosto muito de dialogar com você estou sempre à disposição e em breve se Deus quiser faremos mais algumas aí um grande abraço muito obrigado um abração tchau gente um abração para vocês tchau 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 obrigado falou tchau 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 tchau